É você conectado em todo o Brasil, ligado aqui na tela da TGT, vamos juntos embora Pra você que vai acompanhar com a gente as 17 voltas aqui do Circuito de Tóquio Vamos lá, agora sim está valendo 17 voltas, você acompanhando aqui o grid 1 Os pilotos vão saindo por ali, passando, saindo pela parte do túnel Logo ali na largada, largada parada, vamos ver A princípio todo mundo tranquilo pela parte da reta, vamos ver pela primeira perna de curva Você vendo a briga forte ali entre o Henrique, brigando com o Nicolas Caraclisto Lado a lado ali entre os pilotos, vão fazendo a disputa inicial ali Você acompanhando conosco, ligado aqui na tela da TGT Vão pegar agora a primeira curva, a primeira perna pelo lado direito ali A princípio os pilotos vão passando por lá, pilotos fazendo por dentro, outros controlando por fora Triscando ali pela parte do muro, mas a princípio sobrevivem a famosa T1 A primeira curva, os pilotos sobrevivem lá A largada boa, complexa aí para alguns pilotos, mas a princípio a largada funcional Ajudando bem ali os pilotos nesse começo de race, nesse começo de corrida ali Começo tranquilo com o Nicolas Caraclisto assumindo a primeira posição A primeira posição é de Nicolas Caraclisto O piloto começando ali bem no seu instinto inicial, na sua corrida Corrida longa, 17 voltas para você que vai acompanhar com a gente Ligado aqui na tela da TGT José Henrique é o quarto colocado, já em boot ali para cima do piloto Simval com o terceiro, o José Henrique caindo para a quarta posição Pede ali uma primeira posição, lá o piloto Ele não tracionou muito bem, enquanto já temos o ataque ali do piloto O Hélio caçando para cima ali do José Henrique Pela disputa que vale a quarta posição Passando maus bocados, ali o piloto José Henrique Tentando segurar a pressão ali do Hélio É você conectado conosco na emoção na tela da TGT É bom demais a sua audiência Você conosco ligado em todo o Brasil Curtindo sempre com a gente, ligado aqui na nossa transmissão Então vai aí nos ajudando Vai realmente aí mostrando toda a moral Mandando mensagem de apoio e torcida para o seu piloto predileto E segue ali com o Hélio pela quinta posição Apertando o José Henrique E lá atrás o carro já batido É o Simval É o Simval já batido por ali com a penalidade de 3 segundos Olha ali o piloto Simval Piloto da MIT Primeira vítima Aqui da pista de Tóquio Para você que está acompanhando conosco Ligado aqui na tela da TGTV A maior transmissão no Brasil Narração Adriana Oliveira